Olá! O Vale a Dica Vale Fétil é pra você que é apaixonado por azeitonas e azeite de oliva. Meu nome é Lisier e hoje vamos preparar um prático e rápido espaguete ao alho e óleo com azeitonas pretas. Vamos botar a mão na massa? Vamos precisar de espaguete grano duro, azeite de oliva extra virgem, tomate cereja, queijo parmesão ralado, azeitonas pretas e alho. Para preparar, cozinhe o espaguete deixando al dente. Doure o alho já picado no azeite de oliva extra virgem. Hum, uma delícia de fazer! O aroma do alho vai perfumando toda a cozinha. Acrescente o espaguete e em seguida as azeitonas pretas. Esse é o toque de mestre. No final, adicione o tomate cereja cortado assim, no meio. Pronto! Agora é colocar o queijo parmesão ralado e servir. Nada como um prato rápido, simples e saboroso para depois de um dia de trabalho. Aproveite esse momento para se apaixonar ainda mais. E se você gostou, curta-nos no Facebook, siga-nos no Instagram e inscreva-se no nosso canal do Youtube. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho